Vai Vai, essa é a música da Dom, hein? Já dá pra pular, hein? Não? Fazer o bicho parar de rodar É, tem que... Tem que descer um pouquinho mais a vida dele e parar Ah, é Não É Vai, ele é, né? Tá, vai Ele é a fura começando Lá, isso Só para, só para, só para Lá, isso Lá, isso Lá, isso Vai, velho, vai, velho Ah, como? É, flê, 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 flê Os caras... Os caras... Os caras... Ele é essa, tá lá, hein, gente? Vai Vai, filh, flê, flê... Ah, foi, flê... Vai, filh, flê, flê... Vai, curã!!! Eu vou cheirar aqui Vai, filh, flê, ráfido Ráfido E se pula nele Laça essa porra cara Laça Aí agora cara 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 Ta bom parei, 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 parei Uma cara poderosa Nossa, tapa Que isso? Laça 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 Calma ai tem 8 minutos ainda Vai 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 Pula logo Agora ta 30 minutos Da pra zoar um pouquinho mais Pode ir Cara tira não Meu amigo Eu não conheço Eu não conheço Vai 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 Olha o bicho frio da puta Vai 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 Mas eu também Na prova Mas eu 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 perie Eu perie Eu perie Não perie Ju, perie Ta com um apontaria boa Ah, mas o bicho tá parado, velho. Tem dele, velho. Vai, sem coração. Você quer cruzar seu dêmonos com ele, ou o quê? O que você tá querendo fazer? Tem desse rameão ali? Como assim? Vai no sempre dele. Enia. Mano, vou pôr ele no baixinho pra você, vem aqui. Para de pular, tipo, com montarinho. Para, para, para de bater. Vou pôr ele no baixinho, vai ali no mais alto ali, ó. É, é. Vai exentar essa porra aí, velho. Mais alto, mais alto, mais alto. Mano, vem aqui onde eu tô aqui. Não, aqui, ó. Onde eu tô aqui, ó. Ó, bem aqui assim, que você só pula pra cima. Sobe na árvore e pula. Mas deixa você parado, né? Deixa você parado, velho. Aqui, ó. Pega alvo dele, ele tem um círculo vermelho ali embaixo, tá? Você fica nesse círculo vermelho. Aí pula. Aí também não, né? Pula assim, reto, pra cima, velho. Vocês vão resistar ele, mano. Aqui, ó, ó, ó. Aqui pra cima. Só que ele soltou skill agora, né? Ó, aí pula pra cima. Aí, vai. Ele mexeu, ele mexeu. O maior tá... O maior tá trolando também, velho. Tá tentando me esquivar pra não morrer. Aê, finalmente. Aê, porra. Ó o caso. Pegou, porra. Aê. Relaxa. Seis minutos de bot. Nossa, o tamanho do bicho perto do meu viado. Que 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 é isso? Essaavy獄 tentou ser tomando um. Eu não quero parar. Law bom? Law bom ou law ruim? Pegou o bom? Pegou o bom. Pegou. se gravou? Não foi no Youtube não, se gravou tudo. Obrigado.